E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o terceiro castelo do jogo, 3 do 4, vamos lá. Acho que é palo de labirinto. Direito, mas eu acho que começa aqui embaixo. Em cima. Pena agora que eu não lembro. Baixo. Baixo, baixo. 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 Se for em cima tem que fazer para chegar lá Essa aqui iria também, né, querido? Fiquem calma, senão não adianta Ahhhh! Parece que não cai Quase! Valeu por terem assistido mais um vídeo E na próxima a gente vai começar o Mundo 4 Valeu e até mais!